Olá, muito bom dia! Está no ar o Domingo Esporte pra você! Hoje, dia 27 de agosto de 2017, Domingo Esporte, trazer o melhor do esporte olímpico, esporte paralímpico, esporte amador. Tem vez e espaço aqui na Jovem Pan, Domingo Esporte, trazendo notícias do handball, do boxe, do basquete, que teve uma data muito importante, ficou memorada no último dia 23, 30 anos da conquista dos Jogos Pan-Americanos, medalha de ouro, o Brasil no basquete masculino, ganhando, né, seleção de Oscar, Marcel, Pipoca, Gerson, Mauri, tantos outros grandes nomes, Guerrinha, ganhando em plena Índia, Nápoles, nos Estados Unidos, vencendo o basquete norte-americano, um grande resultado inesquecível, 30 anos desta conquista. Vamos falar de surf, tênis, o rugby, sempre tem espaço aqui na Pan, você que acompanha o Domingo Esporte no AM620, pela rede Pan News, pelo site da Pan, no www.jp.com.br, você pode acompanhar a Jovem Pan, o aplicativo da Pan, no seu celular, você não tem ainda, vai na loja de aplicativos, escreve lá Jovem Pan, vai aparecer o ícone vermelho com o símbolo da Jovem Pan, só baixar. E você vai acompanhar o melhor do esporte, o jornalismo, em áudio e vídeo. Temos transmissão em vídeo de diversos programas da Jovem Pan, do esporte e do jornalismo. E tem o WhatsApp da Jovem Pan, o WhatsApp do esporte, Jovem Pan. Você pode mandar a sua mensagem, 931-2620. 931-2620 é o WhatsApp Jovem Pan. E o Domingo Esporte está no ar pra você. Do Domingo Esporte. Domingo Esporte. Na rede Jovem Pan. É o Domingo Esporte aqui na Jovem Pan, para todo o Brasil, para todo o planeta, e literalmente para todo o planeta. Vamos até a Turquia, nosso contato com a pivô. Helene Gomes, vamos falar de handball aqui na Jovem Pan, no Domingo Esporte. Helene, prazer falar com você. Você que já foi campeã mundial de handball com a Seleção Brasileira em 2013. E vem, claro, fazendo uma grande campanha, grandes jogos, uma grande carreira no handball feminino do país. Agora na Turquia. É isso mesmo, Helene. Um grande abraço a você. Bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. Falar da nossa modalidade do handball, que não é tão procurada, né? Então, estou super feliz. Estou na Turquia, depois de uma longa fase aí no Brasil sem clubes, esperando se ia ficar, se não ia. Acá estou e melhor do que eu imaginava, viu, Fred? Valeu a espera, né? Valeu a espera, valeu demais. Até porque a gente ainda está um pouco atrás da nossa Liga do Brasil, né? Do resto do país, do mundo, quer dizer. Estou meio dormindo aqui também. Desculpa. Não, não tem valeu. Mas é isso mesmo. É realmente, infelizmente, para jogar pelo nosso país, né, Helene? Por mais que o Brasil foi campeão feminino, campeão mundial no feminino, né? A gente sabe a estrutura precária que tem nos nossos campeonatos, nas equipes, são cada vez menos equipes nas competições. Então, para você vislumbrar um futuro na sua própria modalidade, você tem que sair do país. Não tem jeito, né, Helene? Então, Fred, a gente ganhou o Mundial em 2013. Aí tivemos 2014 sul-americano, ganhamos também oitava. A gente foi campeão em 2015 do Pan-Americano. E aí a gente teve essa campanha agora das Olimpíadas 2016, que as meninas foram bem. Se você parar para ver, analisar jogo por jogo, aquele jogão contra a Noruega, que a gente estreou super bem. Só que, assim, falta estrutura, falta patrocinadores, falta o Brasil acordar que o handball é uma potência, sim. Só que eles precisam investir, entendeu? Então, acaba ficando difícil agora. Por exemplo, a nossa Liga Nacional. Alguns times desistiram, a metodista no masculino, para quem não conhece e está ouvindo agora a gente. Poxa, um timão, um timão campeão histórico aí, com currículos de atletas maravilhosos, profissionais. Acabou, parece, o masculino. Se eu estou enganada, eu estava com problema financeiro. A metodista também, o Blumenau, que é de Santa Catarina, recebeu agora uma proposta para jogar o Mundial de Clube. Estão até arrecadando dinheiro para ver se conseguiu ou não. O Pinheiros agora está super bem. Hoje, eu acredito que seja a maior potência do Brasil é o handball do Pinheiros. Então, assim, nós, atletas, ficamos como? Acho que muitas das meninas queriam, gostariam das mais velhas, de voltar ou de fazer, não, vamos fortalecer a nossa Liga aqui do Brasil para ver como é que faz. Mas como que a gente faz isso, né? As pessoas mesmo do Brasil tentam investir. Os clubes, os técnicos, eu joguei em Goiânia, por exemplo. Não, eles tentaram de tudo, Fred, de tudo para os atletas, montaram um apartamento maravilhoso, tentaram, só que ficaram cheios de contas depois porque não tinha verba. Eles prometeram no começo do mês e depois não pagavam. Então, fica essa incógnita, fica a nossa esperança. Mesmo eu que estou aqui na Turquia hoje e as outras meninas, acho que todo mundo da seleção pensa a mesma coisa. A gente quer muito e acredita que um dia o Rindibol vai ter sua potência no Brasil também. Tomara mesmo essa torcida, mas a gente fica cada vez mais pessimista a cada notícia que surge, né, Helene? Porque, infelizmente, poderia se aproveitar, desde 2013, quando foi campeã mundial a seleção, de um trabalho melhor. Você citou a metodista, que é uma referência no Rindibol masculino, está com dificuldade realmente. A gente só vê notícias cada vez piores em relação à estrutura e equipes no país, né? É, isso é verdade, Fred. É que bom que você está por dentro das coisas. Mas, infelizmente, é verdade, sabe? Eu queria te falar assim, não, Fred, eu sou muito positiva. Eu sou sempre daquele meu copo que tem um golão ali que vai matar a minha seite. Mas, infelizmente, a nossa situação é bem triste. É bem triste porque tem muitos profissionais muito bons, tem realmente atletas muito boas no Brasil, que precisariam, assim, um pouco mais de estrutura, até para dar mais up, até para dar mais ânimo, até para, sabe, a nossa liga poderia ser muito forte. Porque, se parar para ver, o nosso país realmente é um país maravilhoso, né? Bonito por natureza. Mas essa natureza aí esportiva, a gente está em falta. Principalmente na nossa modalidade. Porque é uma liga forte, né, Helene? Faz com que os jovens se interessem pela modalidade. O Rindibol é das modalidades mais praticadas nas escolas, né? No Brasil inteiro, não só o futsal, mas o Rindibol. E o futsal passa por esse mesmo problema. O feminino, então, pior ainda. E o Rindibol é tão praticado nas escolas. Ver um campeonato forte faz com que as crianças optem pelo Rindibol, pratiquem, algumas se tornem jogadoras. É uma renovação que poderia estar aí para frente se tivesse um bom trabalho, né? Exatamente. E isso, eu acho que vem acontecendo em vários lugares do Brasil. Porque o Rindibol é o mais praticado, sim. Só que, querendo ou não, com o passar do tempo, está em 2017. Está cada dia pior. As crianças estão cada dia mais viciadas na internet e blá, blá, blá. Não tem mais aquela brincadeira. Porque eu vivia na rua quando eu era criança. Vivia na rua, só chegava em casa com os dedos tudo lascados, joelho errado. E hoje em dia não tem mais isso. Se talvez, como você está dizendo aí, tivesse um Rindibol forte... Thank you. Se tivesse um Rindibol forte mesmo, assim, uma, sei lá, essas instituições, essas escolinhas que, sabe, começam de baixo, eu lembro que eu jogava infantil, eu jogava mirim, eu jogava cadete infantil forte. Tinha tudo isso, mas tinha muitos times. Mas como é que a gente consegue ter alguma coisa debaixo da base se o adulto, o júnior, não existe, entendeu? Porque cada dia é mais difícil. Eu sou de Fortaleza e eu luto por isso. Toda vez que eu estou lá, eu tento fazer alguma coisa para movimentar o Rindibol. E a gente está tentando que o Rindibol no Ceará volte a ser como era antes. Porque era muito bom. A gente teve muitos talentos no Ceará. Muitos meses. E eu tive ídolo lá, poxa. É. E, Helene, como foi para vocês? Foram seis meses sem clube, é isso? E como foi para vocês o período sem clube, Helene? Meu Deus. Você quer saber mesmo? Vocês querem saber mesmo? Cara, foi muito difícil. Eu saí da Romênia muito triste porque eu tinha já ficado, retornado da Dinamarca e tinha ficado na... Tinha ficado na... Fui indo em Fortaleza, me preparei e fui para a Romênia. Então eu estava assim, aquilo ali, até... Meu Deus, o meu up é a minha chance de ter, sabe? De voltar para o meu nível, de voltar para a alta performance e voltar para... Meu Deus, não deu certo na Romênia. Voltei muito triste, decepcionada pelas coisas que aconteceram. E fiquei em Fortaleza, pensando o que eu ia fazer, não sabia. Mas como fiquei abalada com tudo, eu falei, não, eu vou cuidar de mim. Vou fazer exames, eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Eu não sei se eu vou voltar para a Europa. Porque realmente eu estava bem assim, nesse nível. Aí tá, fiquei esperando, né? Alguns times me escreveram, contato do Brasil, para jogar a Liga Nacional, Copa do Brasil. E aí eu fiquei esperando, fiquei conversando com três equipes. Só enquanto eu conversava com três equipes, eu tinha que comer, eu tinha que treinar, eu tinha que pagar as minhas... Poxa, onde eu moro é um bairro bem distante das outras coisas do lado de Fortaleza. Lá no... Do Carfundador do Judas, mais ou menos. Aí eu treinava do outro lado da cidade. E aí a minha nutricionista era do outro lado. Graças a Deus, eu ainda tenho um... Como é que eu posso dizer? Essa facilidade de comunicação. Então, eu me vendia, né? Eu ia... Levava portfórios, falava que eu era assim, assim, assim. Fiz várias fotos, fui atrás de suplementação. Fiz foto de biquíni, fiz foto de modelo. Eu fiz tudo pra viver. Eu tinha que sobreviver. E eu sou uma draguinha. Eu gosto de comer e gosto de comer bem, né? Aí tem a minha família. Claro, minha mãe me ajudou bastante. Se não fosse a minha mãe, eu não sei nem o que seria que teria sido de mim. Ela se aposentou assim na hora certa. Mas foi, passei maus bocados. Passei maus bocados. Ia treinar... Muitas vezes fui treinar a pé. Na academia era um pouco longe. No sol quente. Olha, Fortaleza. Tipo, 50 graus. Eu usei a gata de top short com o iPhonezinho do lado e não ouvindo música pra ir pra academia. Então, todos os momentos que eu tive de muita tristeza, quem estiver ouvindo agora é totalmente motivador. Porque, sério, tudo que eu tava triste, eu queria chorar. Eu pensava, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é que eu fiz? Eu ia correr, eu ia pra praia. Corria, sei lá, pra pegar bronze e ficar sarada. Aí, não, eu vou nadar hoje, vou surfar. Eu fazia tudo pra sempre estar fazendo alguma atividade física, algum exercício. Porque eu sabia que, na hora que chegasse a minha oportunidade, eu ia estar muito bem. E foi isso que aconteceu, Fred. Foi exatamente isso. Tudo que eu profetizei. Tive uma ajuda enorme lá da Ayo Fitness Club, que é uma academia gigante, que eu acredito que é a melhor de Fortaleza. Assim, pessoas de alto nível. Lá, eu tive o Júlio César, que foi meu fisiologista, meu personal. Passou vários tempos, me ajudou muito. E lá foi onde começou a minha auto-performance, né? Atrás da excelência. Porque eu tive um coach, que é o Elmer. E depois dele, Fred, a minha vida realmente, meu Deus. Consegui entender o que tava acontecendo. Consegui me perdoar pelos erros. Consegui aceitar que não era assim. E aí, foi indo. Um passo de cada vez. Aí, consegui uma nutricionista. Depois, consegui algumas coisas de estética. E isso foi, por mim, aumentando a minha autoestima. Isso foi assim, meu, Elayne, tá vendo como você é boa? Eu, tá vendo como... Tá vendo, tipo, essas coisas. Deus falando, né? Minha filha, tenha calma que vai aparecer. E foi esse tempo todo lá em Fortaleza. Foi assim, o meu melhor... Assim, nossa, eu estava muito bem. Foi dois meses atrás. Três meses. Que todos os dias eu falava, não, Elayne, fica tranquila. Dois meses e meio, acho. Três meses, é. Fica tranquilo que vai aparecer. Quando aparecer, você... Meu Deus. Sai da frente quem tiver na sua frente. Vai ter que sair. Porque é você. E aí, acho que foi isso. A minha fé também é muito grande. A minha família é muito religiosa, sabe? Isso também me ajudou muito a segurar a onda de tudo. É, com certeza. A fé ajuda bastante. E aí, tocou o telefone e era o Castamonu, da Turquia, campeã turca, vai disputar a qualificatória da Champions League. Melhor a telefonema, acho que não tem, né, Elayne? Nossa, Fred. Não, e quando eu tava em contato com o meu empresário, ele me deu três opções. E eu juro pra você que a Liga Turca não é assim... A mais forte, todo mundo fala. Meu, a Turquia lá é só rouco, né? Presta atenção. Só que depois que eu vivi na Romênia, e... Pô, vamos ter humildade, né? Um time campeão da Turquia. O time não pode ser ruim, pelo amor de Deus. E foi, a gente foi conversando, não, eu queria ir pra França, né? Tinha uma equipe da França. Não, porque a França é mais o meu jeito, né? Negona, tal, vou me sentir em casa. Mas aí a França não deu certo. Aí, no final, era assim, a Turquia. Eu falei, não, é porque é pra ser a Turquia mesmo. E a gente foi negociando, negociando, e, meu, quando eu cheguei aqui, essa... Foi a melhor notícia que eu pude ter, assim, em 2017. De coração. Foi esse clube, foi esse contrato. E eu só acreditei quando eu assinei. Até então, eu não tava acreditando, não. Não, não é possível, não é possível. Tudo isso, tudo que eu pedia, dava certo. Eu quero isso no contrato, eu quero isso, o time é assim. Quando eles disseram que a gente ia jogar quatro e quatro horas da Champions League, meu, Fred, aí... Eu falei, não, 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 não. Se a gente passar nessa Champions League, quando eu chegar em Fortaleza, eu vou correr na minha rua, sei lá. Brincadeira, brincadeira. Mas, é isso, foi... Ai, meu Deus. E como que tá sendo já? Há quanto tempo já tá na Turquia, desse acerto aí? Já tá quanto tempo já, Helene? Eu cheguei aqui dia 21. Vai fazer um mês daqui a três dias. Um mês. Pra você ver como eu tô numérica louca. É. Vai fazer um mês daqui a três dias. E tá tudo bem? Era o que você esperava? Tá tudo legal? Eu sei que o Champions vai ser em setembro agora, né? Essa qualificatória. Eu queria que você falasse um pouquinho da expectativa. O que você já sentiu nesse um mês de Turquia? É... O que eu senti... Meu Deus, tô cansada. Eu cheguei dia 21 e tive que esperar... Vou resumir só pra vocês entenderem como é a pegada aqui. Que falam, né? A Turquia não é tão forte e tal. Quando eu cheguei no aeroporto em Istambul, eu tive que esperar 13 horas pro meu voo pra cá, pra Istambul. Pra Castamono. Então, já foi, meu Deus, ferrado, né? Eu não fui pra hotel. Fiquei lá mesmo no aeroporto vendo várias coisas com menos horrores. Aí tá, cheguei... No mesmo dia que eu cheguei, cheguei meio-dia. Já treinei três horas da noite. Na pista de atletismo. No outro dia era sábado. Dois treinos. Domingo eu treinei só eu e o técnico. Sozinho na pista de atletismo. Então, foi assim, dia de muito treino. Só que, como eu falei pra você, eu tava tão distranquila. Tão, assim, bem fisicamente que eu não sentia essa parte aí. Eu fui sentir nos últimos dois treinos. Fui sentir alguma dorzinha por causa ainda do tênis e da pista que era ruim. Então, aqui o time já mostrou que realmente é muito bom. A gente foi pra quadra fazer vários passos, várias movimentações. Só deslocamento. E, tipo, dia a dia eu fui vendo. Nossa, esse time realmente é muito técnico. E hoje, né? Especialmente, a gente teve dois jogos amistosos esses dias. A gente ganhou os dois. Um de um gol e o outro de três gols. Encontrei uma equipe bem boa. E a gente tá treinando muito forte. A gente jogou dois dias seguidos. E no dia seguinte, a gente malhou às nove da manhã. Então, não teve folga. Ou já teve treino à noite também no outro dia. O técnico tá, assim, frissurado. E a gente quer realmente... A gente tem um jogo agora. Não sei se você sabe, Fred. Dia 29. A gente vai jogar a Supercopa aqui da Turquia. Sim. E a gente tá com foco total nessa Supercopa. A gente tá com foco total nessa Código Católica da Tintor Liga. Até porque a gente sabe que vai ser muito difícil. O time que a gente vai pegar, o time da Croácia, a gente acha que vai ser o mais tranquilo. Tranquilo assim, né? Entre atos. Mas o da Noruega vai ser bem complicado. Vai ser bem duro. Então, assim, eu... Como eu fiz até uma postagem semana retrasada, eu não sei, que foi muito melhor do que eu imaginava. Eu precisava realmente de um time assim. Eu também me preparei lá em Fortaleza porque o meu inglês era uma bosta. Hoje é só uma merda. Hoje é só tranquilo porque esse meu sotaque searenseis não sai de mim. Então, algumas palavras, mesmo que eu treine pra falar, não saem como o inglês normal. Sai searense inglês, entendeu? Então, assim, eu falei pro meu técnico assim que eu cheguei. Que eu tava muito feliz de estar aqui. E que eu ia ser tudo que eu sempre sonhei em ser na Europa. O que eu sou, falando aqui com vocês sobre qualquer coisa, uma hora a gente pode conversar. E eu que sempre sonhei em ser assim aqui na Europa. E eu tô conseguindo, sabe, Fred? Então, isso, poxa, isso pra mim é amazing. Assim, é perfeito. É perfeito. É mais do que eu podia imaginar. Eu agradeço a Deus todos os dias por esse time, por estar aqui. E eu tô realmente muito satisfeita. Que bom. E a grande meta do time, da equipe, é chegar pra fase importante da Champions League, realmente? Chegar pros mata-matas? O que vocês têm como meta na Champions, Helene? A nossa meta é se classificar. A nossa meta é a primeira fase agora, nessa fase agora, na Lulega, é se classificar. Essa é a meta. Depois dessa classificação, a gente vai fazer outra meta. Mas a meta principal é chegar agora derrubando quem tá na nossa frente. Destruindo quem tá lá no meio, que nem um caminhão mesmo. E essa é a meta. Legal. E antes da Champions League, a gente tem esses jogos da Supercopa aqui. Sim, da Supercopa. E a gente também quer ganhar, exatamente. E me falaram que a quadra tem... Vai bastante gente acompanhar os jogos, não é... Por exemplo, aqui no país, infelizmente, no Brasil, não era cheio os ginásios quando você jogava, né, Helene? Infelizmente. Mas me falaram aí que na Turquia tem um torcida assídua que comparece e faz barulho e acompanha bastante, né? Pois é, então a gente teve esses dois jogos. O primeiro não... A nossa torcida, os fãs não foram, né? Sim. O Pão Clube, eles não foram. Acho que tinha... Se eu olhei assim rapidamente, tinha umas 20 pessoas, mas que também não... Era só um misto do treino, né? Sim. Enfim, no segundo, nossa, Fred, no segundo, tinha uns 15 moleques lá com... Cantando o jogo inteiro. Assim, um sofinho, sabe? E aqui é normal essa cultura de eles irem, serem fanáticos. Mas eu ainda não posso te dizer que aqui na Turquia, aqui em Castamona, eles vão, lotam de nada, porque aí eu não sei isso, eu não sei. Entendi, é, mas disseram que... Mas com certeza... Você vai perceber isso, me disseram que acompanham sim, viu? Tem torcedores. Claro que não é que nem isso fosse um jogo de futebol, que os turcos são malucos para o futebol, mas que você vai perceber isso, você vai perceber com certeza. É mesmo, pessoal. Me para na rua, inclusive, vocês acreditam? Ah, é? Alex, falando dos jogadores que jogavam... Alex. Roberto Carlos, Ronaldinho, não sei o quê, quando eles sabem que eu sou brasileiro. Eu falei, é, não somos o melhor país mesmo. Eu sei, eu sei, obrigada. Elayne, prazer falar com você. Parabéns aí pelo tudo que você já fez pelo Handball e vai fazer muito mais. E sucesso para ir na Turquia e a gente vai voltar a se falar com certeza para saber como está esse tempo na Turquia. Você acertou por quantas temporadas? Uma temporada? Quanto foi o seu contrato acertado, Elayne? A gente fechou um ano. Um ano, legal. Um ano até agora, a gente fechou um ano, né? Vamos ver como é que vai ficar as coisas. E eu peço, por favor, Fred, você e vocês aí que estão ouvindo a rádio, me acompanhem, acompanhem o meu trabalho, forçam por mim, rezam por mim. Meu sonho também é voltar para a seleção, isso todo mundo já sabe, não preciso falar. Mas se quiserem acompanhar mais minha carreira, tem a minha page, Fred, que é Elayne Gomes, e tem meu Instagram, que é egomes19. Eu posto sempre lá, estou sempre por lá. E acompanhem, vamos torcer para o nosso Handball, a gente merece um pouquinho mais de atenção em vocês. Com certeza. E só para, já que você tocou no assunto de seleção, só para aproveitar. Essas mudanças, comissão técnica, o que você está achando a distância, Elayne? Essas mudanças que teve no Handball? Olha, eu sou uma eterna fã do Morten, né? Até porque, desde a categoria de base que ele estava lá com a gente, foi ele que fez você virar pivô. Então, assim, eu sei exatamente o que ele é, o que ele foi e o que ele fez para a gente, o nosso Handball do país. Mas eu acho que tudo tem uma fase, tudo tem um começo, um meio e um fim. Ele está muito bem na Angola, acredito que é um novo desafio para a carreira dele. E a gente está em outra perspectiva, né? A gente está em outro momento, a gente já passou para ganhar o que tinha que ganhar, agora a gente quer outras coisas. Então, acho que tinha que ser assim, acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. O Jorge Duenas é um técnico muito bom também, conhecimento, medalha mista olímpico e essas coisas que são importantes e que não deixam de dizer quem ele é. Então, acredito que vai ser uma coisa muito boa, acho que todo mundo ganhou. Tanto o Morten indo para a Angola, como a gente ganhando o Jorge Duenas, acho que todo mundo saiu ganhando. Legal. Helene, mais uma vez, prazer em falar com você, sucesso, a gente vai voltar a se falar sim e a gente vai acompanhar você também nas redes sociais. E quando tiver novidade, avise a gente, por favor, Helene. Muito obrigada, Fred, eu que agradeço, valeu mesmo pela oportunidade. E é isso aí, pode contar comigo e a gente se fala sim. Obrigada. 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 Obrigada.